Estamos de volta com o programa da comunidade, eu quero mandar um grande beijo para a Nega, esposa do nosso querido Gesiel. Nega, depois te conto, hein? Agora uma dica para amenizar a correria, porque hoje em dia parece que todo mundo está com muita pressa, né? Todo mundo atrás de coisa para fazer. E a gente sabe que comida boa, boa mesmo, de dar água na boca, que faz com carinho e paciência. Mas o vinagre minhoto tem um segredinho para deixar tudo mais ligeiro. Está duvidando? Então presta atenção no segredo minhoto. Sabe aquele processo demorado que é descascar o camarão? Para acelerar isso, basta borrifar um pouco de vinagre minhoto e a casca será removida com muito mais facilidade. Poupando muito do seu tempo de preparo e te poupando da batalha que é descascar camarão sem vinagre minhoto para te ajudar. A minhoto também quer aprender com você. Conta para a gente como é que o vinagre minhoto tem te ajudado a deixar a vida muito mais prática. Entre lá na página do minhoto no Facebook e compartilhe o seu segredinho com a gente. Que a gente te responde com outro segredinho. Tenha sempre vinagre minhoto à mão. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 59 minutos, quase meio dia. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente vai trazer para você. Um motorista perdeu o controle do veículo, atropelou um pedestre e capotou caindo no igarapé do passarinho. Dentro do carro tinham quatro pessoas. Estava supostamente cheio da manguaça. O caso aconteceu lá no igarapé do bairro Terra Nova, zona norte da capital. E o destaque é de trânsito, violência no trânsito. Infelizmente, a gente traz agora para você aqui na tela. Fica ligado. Segundo as testemunhas, o carro vinha em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu no igarapé. Um homem identificado como João Marcos da Costa Cunha foi atropelado pelo veículo. Ele passou direto, ele pegou o rapaz e passou. O carro foi virando e a vítima junto. Quatro pessoas estavam no carro. O motorista foi identificado pela polícia como Vicente Nogueira Neto. E os passageiros, Leandro Monteiro de Souza, Michele de Oliveira Santos e Shirley Marques Xavier. A suspeita da polícia é de que o motorista estava embriagado. Os passageiros ficaram feridos e foram levados a um hospital aqui da capital. Já o condutor foi para uma delegacia para fazer o teste do bafômetro. Segundo o serviço de atendimento móvel, o pedestre que foi atropelado teve ferimentos leves, mas estava com dores na coluna. E se for comprovado que o motorista estava bêbado na hora do acidente, ele vai ser preso pela polícia. Olha o pânico de todo mundo que estava aí vendo esse acidente acontecendo. O pânico dos moradores, o pânico das vítimas que estavam ali buscando o atendimento. Você vê todo mundo com a mão na cabeça. Que dramático isso. E que susto que todo mundo se salvou, graças a Deus. Todo mundo teve sofrimento leve. E o pedestre, principalmente, coitado, estava no meio do caminho desse louco que estava dirigindo o carro. O pedestre? O diretor está dizendo que o pedestre era um pastor, coitado. Parece que era um pastor. Que devia estar indo lá rezar, indo para a igreja ou coisa parecida. E acabou sendo pego pelo pessoal que estava na noite toda na manguaça. Na bagaceira. O homem estava indo para a igreja fazer a missa lá, rezar lá, o culto. E o pessoal estava vindo a farra, pegou o pobre do homem. Graças a Deus que ele estava indo fazer coisa boa. Só teve um ferimento leve. Não morreu. Ainda bem, ninguém morreu. Mas que susto que todo mundo passou. Você vê que o pessoal está com a mão na cabeça desesperado. Olha só que situação. O que é a cachaça e o volante? Esse aí que é o pedestre, né, diretor? Esse que é o pedestre? Parece que é esse aí que é o pedestre. Não tenho certeza absoluta. Mas esse aí, não, é uma das vítimas, né? O ursamo chegou, prestou atendimento. Ninguém ficou gravemente ferido. A gente vê aí que tem gente ensanguentada aí, infelizmente. Gente que estava no carro também. O outro dando suporte aí para uma das pessoas que também estavam no carro. O SAMU chegou, fez o primeiro atendimento. Ninguém morreu. Ninguém, mas ficou todo mundo... Todo mundo ficou muito abalado, muito assustado. Quem estava bem foi à delegacia para prestar esclarecimentos e fazer seu depoimento. E quem não tinha condições de ir até a delegacia foi levado pelo serviço de atendimento de urgência e emergência até o hospital perto ali, próximo ao local do acidente. Agora, imagina que desgraça que podia ter sido. Olha só a gravidade desse acidente. Não é porque não teve morto nem ferido gravemente que a gente vai tirar a gravidade do acidente, não. Quem tirou essas pessoas de dentro desse carro foram os moradores. Olha só a pessoa toda ensanguentada. Está vendo as imagens aí? Olha só que dramático. Que tragédia. Ainda bem, ainda bem que todo mundo estava bem, que ninguém corria risco de morrer, mas o motorista foi prestar esclarecimento. E é o seguinte, vai fazer o bafômetro? Não, não sou obrigada a fazer prova contra mim, mas o Supremo Tribunal Federal, nossos tribunais superiores, já determinaram. Se você fizer o bafômetro, tudo bem, está bêbado ou não está bêbado, mas se se negar a fazer o bafômetro, de qualquer forma, é entendimento da polícia que você é bêbado, você estava bêbado. Porque se você não tem nada para, se você não deve nada, você não vai se negar a fazer. Agora, quando se nega, é porque tem alguma coisa errada. E aí a probabilidade de realmente estar embriagado é muito alta. E a polícia não vai deixar, o poder judiciário não vai deixar passar, só porque você não pode fazer prova contra si. Porque senão vira bagunça. E a lei perde a eficácia. A lei não vai valer de nada. Porque se a lei está determinada, que você não pode beber e dirigir, porque é multado e é isso e aquilo, aí você se nega simplesmente a fazer o bafômetro e fica por isso mesmo. Na, na, nina, não. Não é assim que entende o nosso poder judiciário, os nossos tribunais superiores. É igual a questão do teste de paternidade. Vai fazer o teste para provar se é pai ou não? Não, eu não sou obrigado. Então você é pai. Porque senão o caboclo se nega e a criança fica sem a atenção. Fica sem o pai. Né? Não é assim não. No Brasil o negócio é organizado, viu minha gente? A gente, o ser humano, às vezes as pessoas querem bagunçar o negócio. Mas não é assim não. O poder judiciário não deixa não. O que é, Edira? O que é, Carinho? Hein, Carinho? É, 12 e 4, o que importa é que é todo mundo bem e ninguém ficou gravemente ferido. E o homem vai responder agora, se ele realmente estava bêbado, vai responder pelo crime aí de conduzir o carro embriagado. Tem gente que não bebe, tem gente que trabalha direitinho, tem gente que se diverte no domingo porque é direito. Sim que domingo foi feito para descansar e infelizmente tem gente que acaba se desentendendo por causa de uma pipa e acaba morto. Um homem, um homem de 35 anos foi morto a tiros no São Lázaro, zona sul da capital. O motivo? Ele cortou a pipa de um amigo de um traficante do bairro, segundo moradores. É destaque de polícia que a gente traz agora na tela. O mecânico Éder Oliveira foi assassinado com oito tiros na tarde desse domingo. No momento do crime, ele esperava a esposa na esquina em que foi morto. A família da vítima diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era um trabalhador, tinha uma oficina dele lá no morro, trabalhava, tudo iria direitinho. Ele não via com esse negócio de droga, não. Segundo a polícia, a arma usada no crime foi uma PT-40. Que é de uso exclusivo da Polícia Militar, Civil, Federal e Forças Armadas. Segundo a polícia, antes do crime, a vítima teria discutido com um vizinho aqui do bairro. Um traficante que era amigo desse vizinho, tomou as dores da briga e acabou disparando contra Éder. O mecânico foi atingido na cabeça, ombro e punho. O caso vai ser investigado. Cabeça, ombro e punho por causa de um papagaio. O Rúdio estava aqui me corrigindo porque eu falei pipa e fala papagaio, né? O caboclo vai lá, ele se desentende, não sei o que foi que aconteceu por causa da briga. Eu só sei que o cara que perdeu a pipa, que perdeu o papagaio, era amigo de um suposto traficante. Agora, gente, imagina o que é. Eu estou aqui compadecida com a mãe. Imagina o que é. Tu está em casa e receber a notícia, o teu filho está morto ali na esquina. Olha a dor dessa mãe. O teu filho está morto ali na esquina. Se é uma mãe cujo filho, infelizmente, está com coisa errada, está metido com coisa errada, sabe que mãe cujo filho está metido com coisa errada vive assustada. A mãe vive aterrorizada, vive a todo momento com medo de receber uma boa notícia. Mas quando é uma mãe de um homem que trabalha, de um homem que é correto, de um homem que está ali tentando ganhar o sustento da sua família honestamente, recebe uma notícia dessa, é um baque, né? Pense só no baque. Ele estava esperando a mulher na esquina e mais cedo tinha, infelizmente, se envolvido numa discussão por causa de brincadeira de criança, né? Brincadeira aí de menino pequeno. E aí acabou que o homem foi lá, mimimi, amigo, fulano brigou comigo. E aí o traficante foi lá com uma arma na mão, porque com a arma todo mundo fica valente, eu quero ver, e no braço. Mas com a arma na mão fica valente. Matou a pessoa, por causa de um papagaio. Dá pra acreditar numa coisa dessa? É a banalidade da vida. É a banalidade da vida. É uma tragédia a gente ver uma mãe receber uma notícia como essa. Olha o homem, largado no chão, morto, porque cortou o papagaio de um cara que tem um amigo bandido. E que é bandido também. Porque o cara pra poder se envolver numa situação como essa, e tirar a vida de uma pessoa. Se é o motivo da vida de uma pessoa, é um bandido também. Doze horas e oito minutos, tá aqui o balanço de uma brincadeira que virou coisa séria. E acabou na morte de um homem de 35 anos que era trabalhador. Ele trabalhava, era mecânico. E a gente vê... Sabe o que mais me entristece essa história toda? Claro, a família, a esposa, não sei se tinha filhos, mas a mãe. Olha só. Você para de novo a sonora da mãe? A mãe compadecida. Imagina o que é você ver o filho morto jogado numa esquina. Deve ser uma dor lacinante. Uma dor daquelas que parecem que estão tirando o coração fora. Olha aqui a mãe. Olha a mãe. Olha só que tragédia, gente. Olha só que desespero, né? Olha só. Que situação. Olha a mãe. Olha a mãe. Coloca a mãe para falar aí. Coloca aí. Olha aí, ó. Olha, você que está vendo o programa da comunidade. Olha só que situação. Embaixo de chuva, com a bolsa no ombro, saiu de casa, sei lá o que, atordoada, perdida, para receber a notícia do filho morto. Isso é uma notícia que nenhuma mãe... A gente sabe que a ordem natural das coisas é ser os pais irem primeiro, apesar de a dor não ser menor. A dor é enorme. Quando um filho, que é bom filho mesmo, perde o pai ou a mamãe, eu imagino a dor louca que deve ser dentro do peito. Mas uma mãe enterrar um filho é uma dor que não tem limite. Solta para mim aqui a sonora da mãe. Ele era um trabalhador. Tinha uma oficina dele lá no morro, trabalhava tudinho, direitinho. Ele não vivia com esse negócio de droga, não. Olha só, e ela ainda vai, ainda teve a educação, a gentileza de falar com a reportagem. Porque às vezes a reportagem chega no local, quer dar publicidade para quê? Para a pessoa que sabe quem é o autor, quem é o desinfeliz, que tira a vida do outro, sabe qual é o paradeiro e entrega logo para a polícia. Então a gente está lá para tentar dar publicidade para o crime e tentar achar logo o culpado. A mãe teve a gentileza ainda de conversar com a equipe, de conversar com quem estava lá, para poder apurar essas informações, conversou com a Priscila Mello, que estava apurando, e diz, ele era trabalhador, ele não era envolvido com nada. E segundo moradores, realmente endossaram a informação da mãe. Ele era um homem trabalhador, estava esperando a mulher ali na esquina e tinha mais cedo brigado com uma pessoa por causa de uma pipa, por causa do papagaio. Agora espera que passe. Acabou o momento da discussão? Deixa passar, deixa para lá. Mas não, o traficante tem que ir lá e acabar com a vida da pessoa. Olha só, eu não tenho nenhuma dúvida que a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso e vai chegar à autoria desse homicídio. Porque é uma tragédia você passar o domingo para tentar descansar, se preparar para a segunda-feira, se organizar aí para poder tirar um pouco o estresse da semana, do trabalho da semana e morrer a bala porque estava soltando o papagaio. Porque cortou o papagaio do outro. E o outro tem a amiga que é traficante. Isso não é brabeça, é covardia. Isso não é mexe comigo, não. Isso é uma tristeza. A gente trazer uma coisa como essa. Isso é a banalização da vida humana, a banalização da violência. A vida não tem validade nenhuma. Brigou por causa de papagaio, brigou por causa de papagaio, morreu, né? Brigou por causa de papagaio e morreu. Infelizmente, isso é revoltante. São 12 horas e 12 minutos. A gente sai ali do São Lázaro e vai lá para o jornal aí. Um cabra acostumado a roubar. O cabra... Não ainda? Vamos lá agora. Aqui vai. Um cabra acostumado a roubar. Chegou lá na casa de novo. Os cachorros que o dono já botou lá para ver se evita tantos assaltos, foi lá, prendeu o cara, mordeu o cara e a população aproveitou o momento, amarrou o cabra numa perna manca e deu-lhe uma peia. Porque aquela história, quando o dono apanha em casa da mãe e do pai, com amor, apanha com dor na rua. Põe as imagens aqui para a gente ver. Aqui, esse camarada foi pegado hoje aqui com a gente. Eu sou... representante dos jovens universitários. Esses aqui são meus cachorros que pegaram o camarada hoje. Agora há pouco. E aqui foi... Iranduba, ele arrombou a casa do meu amigo que mora em Manaus, do Kevin, professor. Ele foi pego roubando aqui hoje. E estamos esperando, ele arrombou tudo. Aqui estamos aguardando o dono chegar. Arrombou a casa. Levou tudo. Roçadeira, motosserra. E, ó... Ele está aqui. Todo dia é isso aqui, ó. Todo dia ele se arromba uma casa aqui no sítio. Olha aqui as crianças que estão vigiando ele para ele não fugir. Olha aí. Todos os filhos. Olha aí. Olha aí o desespero. Agora, quem tem um amigo desse fiel, não precisa. Quem tem um amigo desse aí, não precisa de segurança nem de vigilância, viu? O caboclo está lá dizendo. Isso aqui é a casa do meu amigo. Esse homem, esse que você está vendo aí, já roubou a serradeira, né? Que ele falou lá. A motosserra. Roubou todos os materiais do sítio. E o dono, já desesperado, porque toda vez roubavam a casa dele, pegou dois cachorros e deixou lá dentro para tomar conta da casa. E avisou para o amigo. Olha, tem dois cachorros lá. Se acontecer alguma coisa, me liga que eu venho correndo. Pois o caboclo, sem vergonha, foi lá e roubou de novo. Podia ter se livrado dessa peia. Podia ter se livrado desse cachorro. Está aqui. Podia ter se livrado dessa dor, viu? Era só ter saído dessa vida bandida, que é a vida de assalto, vida de roubo, vida de pegar as coisas dos outros. Gente, ninguém tem como segurar essa onda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém tem como segurar uma onda dessa, um prejuízo desse, de você comprar suas coisas com todo o sacrifício do mundo, botar as coisas dentro da casa e vir um cabra safado que está usando droga. Eu vou logo dizer que está usando droga, porque isso aqui é droga. está usando droga e ir lá e roubar suas coisas, porque não tem coragem para trabalhar. Agora o cara tem um sítio, trabalha, luta todo dia para botar o sítio para funcionar, vem esse cabra safado, chega lá e rouba o que tem no sítio. Não dá. Ninguém é obrigado a aguentar isso, gente. Ninguém é obrigado a aguentar isso. Tem que bater? Não. Mas tem uma hora que a pessoa perde o limite. A pessoa perde a paciência. A pessoa não aguenta mais, porque não tem coisa a mais. E olha que eu já fui assaltada. Várias vezes. Não foi só uma vez. Nunca tive uma arma apontada pela minha cabeça, mas já estive em um ambiente em que tinha um cabra roubando todo mundo embaixo e eu no mesanino rezando o Pai Nosso, rezando o credo, para que ele não olhasse para cima e não me visse lá em cima. E ele de arma assaltando todo mundo que estava embaixo. E só a gente que já passou por isso sabe o desespero que dá. você trabalhar, acordar às cinco da manhã, como a gente acorda, vir para o trabalho, se está doente não interessa, se está gripado não interessa, porque tem que vir trabalhar, porque não dá para faltar. Conseguir comprar suas coisas no fim do mês, aí vem o cabra safado, que nunca acordou cedo, que dorme até onze da manhã, que não tem o trabalho de ter uma ocupação, de ter um labor, de ter um trabalho. vive o tempo todo de festa, de vagabundagem, entra na casa das pessoas que estão trabalhando, rouba o que tem lá dentro. A população, quando pega, se indigna. Amarrou para não matar, ainda bem, para entregar para a polícia. Amarrou para não ter que bater até morrer. Ferbei. Ferbei a população que foi lá e amarrou. Agora ele tem que sentir uma dozinha, que é para ele saber que a vida não é fácil. E olha, gente, infelizmente, a gente sai lá do Jornal Ari e vai lá para o Japim, zona sul da cidade. Teve aniversário do bairro do Japim, né? E os policiais militares da terceira companhia interativa comunitária, terceira SICOM, detiveram um homem que estava com uma arma. Aproveitando que lá no Japim estava tendo festa, porque era aniversário do conjunto, o conjunto 31 de março, estava ameaçando o pessoal com a arma, quatro munições, cinco munições não deflagradas. A gente está vendo que as cinco munições aí estão intactas. E os policiais receberam a denúncia de que o Bruno Gustavo Rodrigues, 18 anos, 18 anos, ele foi detido e agredido por populares porque identificaram que ele estava com uma arma e cinco munições. Coloca o vídeo aí dele. Vamos ver aí, ó. Cadê ele? Cadê o Bruno? 18 anos, a polícia chegou e impediu que a população fizesse, que ele fosse lixado. Lixar é bater até matar alguém. Ele estava com essa arma e com essas munições, ele estava roubando, cometendo assaltos lá no Japim, que estava muito movimentado no fim de semana por causa da festa do bairro, né? A gente vê aí a população, uma movimentação, os policiais afastando. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele vindo lá já com pano enrolado na cabeça porque deve ter quebrado a cabeça lá, né? Olha aí, ó. Apanhou, apanhou, apanhou. Levou peia da população porque estava querendo roubar em vez de estudar, né? Em vez de trabalhar, em vez de acordar cedo e vir para a luta honesta. Apanhou, o policial chegou lá e impediu que ele fosse morto de tanto, leva a peia, afastou a população e prendeu o caboclo, prendeu o cidadão. Olha só, gente, eu jamais vou dizer, já disse e jamais vou dizer para bater ninguém. Não posso falar isso, não vou falar isso porque eu sou favorável à paz. Mas quem apanha na rua, infelizmente, desobedeceu pai, desobedeceu mãe, não quis fazer o que o pai e a mãe estavam mandando, que era estudar, passar de ano, né? não apanhou em casa do pai e da mãe, não foi educado ou não assimilou a educação que foi dada aí pelo pai e pela mãe e a gente não pode, infelizmente, num momento desse, dizer assim, não, bate não, não, não bate, mas se apanhou, apanhou porque mereceu. Porque se tivesse sentado na escola, estudando, ou se tivesse cumprindo carga horária no trabalho, carregando pedra, não estava na rua apanhando, estava? Não estava na rua apanhando. se tivesse num trabalho e fazendo uma coisa honesta, estava trabalhando, suando ali o bigode, suando a testa, trabalhando honestamente e no fim do mês ainda ia ganhar um dinheirinho honesto para poder comprar as coisas de casa. Mas não, resolveu botar uma arma na cintura e cometer assalto no dia do aniversário do Japim, na comemoração do aniversário do Japim, que foi no fim de semana. Claro que a população vai pegar, vai botar no colo? Não vai botar no colo. Infelizmente, não põe no colo, né? Porque é muito indignante a gente se indigna, a gente se aborrece, a gente fica chateado porque está vendo as nossas coisas que são compradas com tanto sacrifício, com tanta luta, ser levada assim, olha, no estalar de dedos por um caboclo sem vergonha que não quis estudar, que não quis trabalhar. E muitas vezes, e olha, o diretor lembrou muito bem, se levasse só as coisas era ótimo, se levasse só o celular, carteira, o dinheiro, a mochila, a bolsa, o que quer que fosse, se só levasse isso era ótimo, mas às vezes ele leva a vida da pessoa. E aí quando leva a vida, aí o desespero é maior. Aí não pede também para não fazer nada porque não tem como a população, controlar a população que está vendo um criminoso roubando a vida de alguém, porque isso é um roubo, é um roubo. Você roubou a vida da pessoa tirando contra a pessoa, roubou a vida da pessoa, como vários outros casos que a gente já trouxe por aí. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é revoltante, é revoltante. É muito difícil você pedir da população já indignada com a dureza da vida, com a dificuldade que é viver nesse mundo, porque viver nesse mundo não é fácil, viver nesse mundo não é fácil e a dureza da vida acaba te levando a descontar a revolta, a indignação de roubo, de latrocínio, de tráfico de drogas, de toda a tristeza que muitas dessas pessoas tem em casa também, porque o filho às vezes é envolvido com tráfico, às vezes o filho é envolvido com latrocínio, às vezes o filho é envolvido com roubo, às vezes o filho grita com o pai e com a mãe e quando vai para a rua, gritou com o pai e com a mãe, na rua tu vai gritar, ele vai de dor pedindo pelo amor de Deus para acabar. Nessas horas eles pedem pelo amor de Deus que a polícia chegue, é impressionante, quando está cometendo o assalto fica se escondendo, mas quando a população pega, pela amor de Deus não me mate não, cadê os direitos humanos, chama a mãe, chama a Deus, se tivesse chamado Deus na igreja, rezar, dobrar do joelho, pedindo a Deus que protegesse a vida e que encaminhasse o caminho para um destino bom, para um destino honesto, não estava gritando e com a cara ensanguentada. Infelizmente, essa é que é a realidade, está apanhando porque está na rua roubando, se estivesse trabalhando e estivesse num banco de escola, não estava na rua apanhando, estava? Não estava, né? Porque a população não bate no trabalhador, a população não bate quem está acordando cedo para ir trabalhar, a população não bate quem está indo fazer um curso técnico porque tem que melhorar o salário para poder ajudar em casa, a população não bate no menor que está procurando emprego com o menor aprendiz para poder ajudar o dinheiro de casa. A população não bate. A população, infelizmente, agride quem está roubando as coisas e quem está tirando o sustento da vida de pai e de família e, principalmente, quem está tirando a vida das pessoas. 12h22, você que está aí do outro lado. Olha só, olha só aqui. Eu estou aqui olhando para o lado, estou vendo aqui o diretor falando aqui no meu ouvido. policiais militares da Força Tática realizaram a prisão de um casal que falsificava dinheiro. Agora, a falsificação é grotesca. Eles chegaram a tentar comprá-la no centro comercial do Parque 10 e não conseguiram. Olha só o que a gente vai trazer para você agora na tela. Põe na tela para mim. Põe na tela, Bruno, foi você que vai trazer as informações. Põe, Bruno, na tela para mim. Põe. Oi, Márcia. Eu estou aqui na Rua do Comércio, uma das principais avenidas, na verdade, da cidade de Manaus e aqui do bairro na zona centro-sul da capital. Neste domingo, uma senhora identificada como Deusimar, de 49 anos, ela foi presa pela polícia porque ela estava fazendo compras aqui na Rua do Comércio em uma quantia de dinheiro de R$ 1.500, aproximadamente. Os comerciantes aqui da área perceberam que o dinheiro era falso e acionaram a polícia. A gente vai conversar com uma das pessoas que percebeu, né, que percebeu aí a Deusimar andando por aqui porque aqui a gente vê são muitas lojas de todos os tipos, tem ótica, tem supermercado, tem loja para calçados, roupas. E este senhor aqui estava no momento em que ela estava aqui, não é isso? O senhor percebeu que ela estava com o dinheiro falso. infelizmente a gente trabalha aqui na Rua do Comércio e está sujeito a isso, né? Eu fui orientado por um senhor que veio na caixa econômica que veio comprar a polpa aqui comigo e me orientou e disse, olha, tem uma mulher aí que está vindo atrás com dinheiro falso. Aí ela parou bem atrás da gente aqui já totalmente porque pensei que tinha muita gente para me vender, né? Mas aí ela, no momento, ela fugiu. Entendeu? Eu vi ela assim, rapidamente, mas ela foi embora. Foi embora e a polícia conseguiu pegar? É, parece que ela fez uma compra ali e o pessoal correram atrás dela e pegaram ela. Obrigado, bom trabalho para o senhor, viu? Tá aí, no momento que a Deuzimar foi pega, ela, a polícia perguntou dela se tinha mais dinheiro e aonde era que estava esse dinheiro, Márcia. Então, foi aí que ela denunciou o amiguinho dela. Era trabalhador. Ele, Márcia, ele morava no mutirão na zona norte de Manaus. É o Igor Neri de 19 anos. Já pensou aí, Márcia, novinho? E detalhe, ele, Márcia, ele confeccionava esse dinheiro em folhas de papel A4, ou seja, comerciante que tem experiência há anos aqui numa das principais avenidas mais tradicionais aqui da cidade, como é que eles não iam identificar? Tá aí, eles foram presos e lá a polícia conseguiu pegar mais dinheiro aí. Foi um total de R$ 1.560 que eles conseguiram pegar, viu? Na verdade, foram R$ 1.520 em notas falsas lá na casa do homem. Lá, a polícia conseguiu apreender. Ele imprimia as próprias cédulas no local, lá na casa dele, lá no mutirão na zona norte de Manaus. Aí, eles foram presos e caminhados para a polícia federal para todos os procedimentos cabíveis, né, Márcia? Mais dois aí tentando aplicar golpe aqui na cidade de Manaus e dessa vez com dinheiro falso. Não tem pra onde correr. Eles foram presos. Obrigada, Bruno! Obrigada, Bruno! Eu fico aqui me perguntando, tá vendo o Ivan Nascimento aqui com o Fabulan? Será que ele paga a academia dele com esse dinheiro falso também? Seu cabra é forte, né, menino? Olha aí, olha aí, olha como ele é forte. Foi pego sem calça. Quebra trabalhador! Ele nem foi pego de calça culta. Ele foi pego logo sem calça. O policial chegou na casa e falou enrola a toalha e me explica aqui como é que tá o negócio. Olha isso. O que foi, Calil? Ele foi pego sem calça e teve que enrolar. Hã? Deixa pra lá. Você é ministro da igreja, filha? Não fala uma besteira dessa. 12 horas e 26 minutos, o caboclo tá em casa com a cabeça desocupada e com a cabeça desocupada é a oficina do capeta e tem uma impressora que ele devia imprimir o material ali do... Olha a barriga tanquinho dele, ó. A barriga tanquinho dele agora, olha aí, ó. Vai pra cadeia com a barriga tanquinho. Vai levar a barriga tanquinho. Vai levar a barriga tanquinho dele pra cadeia. E aí, agora, ele foi pego sem calça e o policial, quando deu flagrante, perguntou o que que ele ouvia. Ouve aí. Uma impressora Epson. Porra, não pode se movimentar aqui dentro não dessa porra não, meu irmão. É, por isso que a polícia tá aqui dentro, né? faz um aí pra mim, meu irmão. Aí, tá saindo. Quanto foi essa máquina aí? E agora, a cédula falsa sendo escaneada e produzida. A senhora, por gentileza, permaneça aí, até o cédulo. Mostra aí. Tá. E a pulseirinha de ouro? Há quanto tempo, tá? Há quanto tempo. Há um mês só. Eu não ouvi ter um mês? Um mês. De reais. Fazer isso há um mês. A impressora nova, 900 reais. Ele fez a impressora, ele comprou a impressora pra imprimir trabalho escolar porque ele tá no curso dele nível médio, tem 18 anos. Não. Comprou a impressora pra imprimir currículo? Pra procurar emprego? Não. Comprou a impressora pra poder fazer digitação e ajudar no trabalho da faculdade dos outros lá e tal? Não. Comprou a impressora pra escanear ou tirar xeracos, não sei como era que trabalhava. Ele acho que é scanner mesmo pra poder pegar assim com detalhes, só o scanner. Escanear nota de 100 reais. Pegou a cupincha, que é a outra lá envolvida também no crime, e falou, vai lá no centro comercial do Parque 10, que é movimentado, o pessoal age rápido pra poder vender rápido e passa esses 100 reais aqui. Ela chegou a comprar no supermercado, ainda. Quando deu os 100 reais, a pessoa percebeu que era o dinheiro falso e correu atrás dela e ela foi presa. Tá aqui, ó. Cabra desse forte, achou que era esperto. Vai colar. Vai colar. A gente vai conseguir juntar um monte de dinheiro. Eu vou continuar pagando minha academia, comprando meu suplemento, porque comprar suplemento é caro. Vou botar logo uma pulseirinha aqui de ouro no meu braço, pagar minhas tatuagens e a gente vai conseguir. Vamos lá. Foi preso. Tava um mês fazendo isso. se ele tava há um mês fazendo isso, quanto essa mulher já não passou de dinheiro falso no mercado? Quanto que esse homem já não jogou dinheiro falso por aí, gente? E às vezes a gente fica com medo de dizer, pega o dinheiro que vê que é falso, fica com medo ou não tem certeza e deixa passar. se você viu essas duas pessoas, se essas duas pessoas foram no seu comércio, foram no seu negócio e passaram dinheiro, essas duas pessoas são duas pessoas criminosas que estavam se dando bem, tirando o xerox de dinheiro, escaneando dinheiro. Tá aí, ó. Você tá vendo aí o fortão aí? O fortão podia estar estudando, o fortão podia estar malhando para ser autofilista, que é uma profissão, né? É um esporte? Não. Tá falsificando dinheiro para pagar a academia dele. Falsificando dinheiro para pagar a academia dele, falsificando dinheiro para poder pagar as tatuagens dele, que tem tatuagem. Né? Não vale a pena. Não é um bom negócio. É um péssimo negócio. Agora ele não tem nem condições de pagar mais a impressora, viu? A impressora tá lá. Deve ter parcelado. Não tem condições nem de pagar a impressora. Tava um mês nessa. achou que ia se dar bem por mais tempo. Se bem que ele se deu bem por um mês, né? Agora, se ele tava dando pinta com os colegas, né? Dizendo pros colegas lá, olha, eu sou riquinho. Tô faturando muito. Tô faturando. Né? Como diz o meu afilhado ali, tô faturando muito, né? Porque o meu afilhado não consegue fazer assim, faz assim, ó. Tô faturando muito. Faturando nada. Ele agora vai dar pinta de boizinho na cadeia. Tá aí, ó. Vai dar pinta de boizinho na cadeia. E se essa mulher tem filho, infelizmente agora os filhos vão lutar pra tirar ela da cadeia. E esse aqui, que deve ter mãe, lá vai a mãe pagar advogado pra tirar ele da cadeia. É pra acabar, né? Caboclo desse, olha. Menino desse podia estar estudando, né? Trabalhando e tudo. Danada. Tá sendo bandido. Virou bandido. Virou criminoso. 12 horas e 31 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tira esse gogoboy aí do ar. O gogoboy não, que tem gogoboy que vive direito. Será que pode ser isso? Não? Vive direito. Ele é vergonha pro gogoboy. O gogoboy dança lá e tal, mostra lá as coisas e vive direitinho. Não tá nem roubando, nem falsificando, nem nada, não. Tá ganhando lá com corpítio, malhando com corpítio, como o Carlinhos às vezes dança aqui, mostra a barriga dele sarada pra mim aqui. Mas vou pagar nada não, viu, Carlinhos? Porque tem que secar essa barriga pra poder pagar alguma coisa. 12,32. Olha só, minha gente, a gente vai trazer agora uma quadrilha especializada em roubos a residências na capital. Durante as diligências foram apreendidos um revólver calibre 38 e um veículo que foi usado pra roubo. Quem traz pra gente os detalhes é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, mais uma quadrilha especializada em roubo a residências aqui na cidade de Manaus foi presa. Olha só aqui, ó. São quatro. Samuel de Jesus Santos, de 21 anos. Tem aí depois Daniel Augusto Siqueira, de 28 anos. Felipe de Souza, de 30 anos. E o Mike Feitosa da Silva, de 36 anos. Márcia, eles são aí, ó. A polícia conseguiu prendê-los lá no bairro da Compensa e também no São Jorge. É uma quadrilha especializada aí que comete roubos na Zona Norte de Manaus. Só aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defradações. Quatro famílias estão aqui, sendo uma do Nova Cidade e três do Novo Aleixo. A gente vai conversar agora com o delegado titular, Adriano Félix, delegado titular aqui da Déficit. Delegado, foi então ontem que vocês conseguiram localizar esses quatro infratores? Perfeito. Ontem foi realizada a prisão, mas as investigações já tramitam desde o início do mês, onde eles praticaram roubo na Parque das Laranjeiras, né? E a partir daí nós conseguimos identificar toda essa associação criminosa que agia em nossa capital, principalmente no Parque 10, Parque das Laranjeiras, Nova Cidade e Águas Claras. Eles roubaram só de uma casa, doutor, um valor de 200 mil reais contando com um carro que já foi devolvido para uma das famílias. Agora, há muito tempo eles vêm agindo na cidade. Perfeito. O modo desoperante dessa quadrilha, a gente começou a perceber no depoimento das vítimas, né? As características das pessoas, desses infratores, eram a mesma mencionada pelas vítimas aqui na DRF e a partir daí nós começamos esse trabalho investigativo. E a maneira com que eles agiam era quando a vítima saía da residência ou chegava na residência. Então, o cuidado dessas vítimas tem que existir no momento que chegam e no momento que saem das suas residências é o momento mais vulnerável por parte dessas famílias. E no momento também de um domingo onde eles se reuniam para fazer um churrasco, aí os criminosos aproveitando a reunião dos familiares abordavam, amarravam, perguntavam sobre os cofres, joias e etc. Agora, de acordo com os familiares, doutor, eles agiam de forma muito brusca, eles batiam nas vítimas, apontavam a arma para a cabeça dessas pessoas. Agora aí, está aí, estão presos e eles vão ser encaminhados ao CDPM. É, eles responderão por roubo majorado da associação criminosa e serão encaminhados ao CDPM ainda hoje. Muito obrigado pelas suas informações, esse foi o delegado Adriano Félix. Esse daqui, aliás, é o Mike Feitosa. Só com ele são 33 processos de roubos e furtos. Não cansa de roubar? 33 processos, aí estava em liberdade, aí respondendo semiaberto. O que aconteceu? Apontar a arma para a cabeça das pessoas, isso é legal? Falei isso mesmo. Tá certo, então, tá aí, ó, a gente conversou com uma das vítimas lá do Novo Aleixo e ela falou em depoimento aqui para a nossa reportagem. Momentos de terror, eu não sei exatamente dizer quanto tempo foi, quanto tempo foi, porque, assim, a gente não tem noção de tempo, mas eu só sei dizer que foi um pane, porque eu tinha criança na casa, eu tinha quatro adolescentes na casa, entendeu? Uma sobrinha que estava dormindo sozinha. Foi à noite, por volta de 12h20, então, assim, foi muito silêncio, foi muito, foi muito calmo, então, eles fizeram o que eles, eles pegaram o que eles puderam levar, as coisas mais fáceis levaram, o prejuízo não é só material, gente, o prejuízo não é só material, é psicológico, porque hoje, hoje é o quê? Hoje é segunda? Eu estou desde quarta-feira e que eu não consigo dormir. Tá aí, mais um bom trabalho da polícia, Márcia, eu volto com você no estúdio. Não, obrigada, Bruno, não consegue dormir porque ela está o tempo todo achando que vai entrar alguém na casa dela. Porque eu tenho amigos que já foram, tiveram a casa roubada e a criança fica o tempo toda achando que está vendo gente em casa. Olha só que dramático que é isso, realmente o prejuízo não é só material. Agora o caboclo, olha aí, olha só esse cabelo, olha esse cabelo oleoso, cheio de livrinho para ver se faz esse negócio aí, olha esse cabelo oleoso, acabou com 33 processos de roubo. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe da delegacia especializada em roubo, furto e defraudações sob o comando do Dr. Adriano Félix, que não dá trégua para bandido, não dá sopa. Se tiver que virar noite, vira a noite toda. Se tiver que ficar de campana, fica. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, não é mesmo, porque aí o Gisele veio aqui dizer que a Ingrid pediu, me deu esse dinheiro aqui para comprar o almoço para ela, olha, falsificação grotesca da Ingrid, falsificação grotesca. Isso aqui não dá para comprar, vende aí o almoço, carlinhos, com esse dinheiro, não dá. Gisele veio de lá me trazer isso. Não dá para comprar nada, meu filho, não dá para comprar nem um berilo de cabelo como diz meu marido, um grampo de cabelo. O que importa é que agora a quadrilha foi presa e agora eles estão, saíram de circulação. Famílias que foram vítimas desses homens, vão até a delegacia, façam reconhecimento para virar mais um processo contra essas pessoas que tocam o terror que tiravam a tranquilidade dos cidadãos. 12 horas e 57 minutos, a gente muda de assunto nessa hora e eu vou ali dar uma dica para você que tem do outro lado. Vem cá comigo, vem, vem cá, vem cá. Gente, vê só, não tem milagre para ter um corpo perfeito não, mas nessa guerra aí contra a balança eu conheço uma dupla que vai te emagrecer, você pode ter certeza, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca e eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece, até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo, eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria e hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, ele vem assim, olha, em sachê que possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mais um troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mais um troca de produto. A gente vai para o intervalo, viu povo? Mas é rapidinho, não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta. 12h39. E aí E aí